O vídeo foi feito por uma pessoa que passava na rua no momento em que o paciente fugiu do Hospital Universitário de Londrina, na região norte do Paraná. Nas imagens, é possível ver o homem correndo e sendo seguido por profissionais da saúde que faziam atendimento. O segundo vídeo, feito pela mesma pessoa, mostra o momento em que o paciente volta para o hospital, mas agora deitado em uma maca e rodeado por enfermeiros. De acordo com o hospital, o paciente que confirmou para a Covid-19 já estava recebendo oxigênio no ambulatório, mas teve uma crise de ansiedade ao saber que seria entubado. Apavorado, ele retirou a máscara de oxigênio e tentou fugir. Foi quando o flagrante foi registrado.